Obrigada Sra. Presidente, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. O Partido Ecologista hoje apresenta uma recomendação sobre o Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa, um assunto sobre o qual temos vindo a apresentar propostas ao longo dos últimos anos. É indiscutível que as árvores em meio urbano são cada vez mais um fator essencial e determinante para a melhoria dos padrões ambientais, mas também da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos. Lisboa tem o Regulamento Municipal do Arvoredo em vigor desde 2017 e os Verdes sempre reconheceram a importância de um regulamento, mas consideramos que a versão em vigor ficou aquém do necessário e que contém algumas incoerências e fragilidades. Na verdade, o PEF propôs em 2015 que a Câmara criasse um Manual de Boas Práticas sobre os procedimentos a realizar no Arvoredo. Hoje, e já passaram sete anos desde a entrada em vigor do Regulamento do Arvoredo, mantém-se a discussão em torno da sua aplicação, sendo de ponderar a sua revisão e consequente aperfeiçoamento, como aliás esteve em discussão na Audição Pública sobre a aplicação do Regulamento realizada em 2021 por proposta do PEF e que constitui um espaço de discussão e informação. É sempre possível melhorar os procedimentos e evitar que Lisboa seja confrontada com intervenções no Arvoredo que geram apreensão e contestação. Desta forma, os Verdes propõem que a Câmara Municipal apresente o ponto de situação relativamente à implementação do Regulamento Municipal do Arvoredo e que encete as diligências necessárias para o processo de revisão, considerando os contributos da Audição Pública com vista a um regulamento mais eficaz, ajustado à realidade e aos desafios ambientais que enfrentamos. Consideramos assim que o Regulamento do Arvoredo precisa de ser avaliado, que precisamos de conhecer mais em profundidade como está a ser implementado, quais as principais dificuldades e fragilidades, o que precisa de ser alterado e melhorado e isso vai permitir dar um contributo importante para a preservação das árvores da cidade. Em relação à recomendação do PAN, percebemos a intenção e acompanhamos as preocupações, no entanto, julgamos ser um documento algo redundante, pois parte do que propõe já está previsto no Regulamento, o que é preciso é criar condições para que seja efetivamente cumprido. Entretanto, consideramos também que o documento melhorou com o aditamento dos novos pontos relativos à revisão do Regulamento. Salientamos também que há um conjunto de atores envolvidos na fiscalização da aplicação do Regulamento, como a Polícia Municipal e os Serviços Técnicos da Câmara, além de outras entidades, daí não se perceber por que razão o PAN apenas propõe informação jurídica aos agentes da Polícia Municipal. Da parte do PEV, não há qualquer margem para dúvida que cada árvore é para preservar e que não há árvores descartáveis e sem utilidade. Aliás, as propostas que aqui temos trazido comprovam firmemente esta nossa posição e partilhamos a preocupação de haver estudos e relatórios que determinem a necessidade absoluta de abate quando outra solução não for mesmo viável. No entanto, sabemos que há problemas que não se resolvem apenas com podas ou outro procedimento e receamos que se perca o sentido de urgência devido à iminência de queda com os estudos que o PAN propõe, mesmo numa situação de emergência, de risco e excepcional. Dizer também que esta exceção prevista para casos urgentes e de risco está não só plasmada neste Regulamento Municipal, mas também no regime jurídico de gestão do arvoredo urbano. Em suma, dizer que para os verdes é mais importante avaliar a implementação do Regulamento Municipal do Arvoredo para que as incoerências e fragilidades sejam resolvidas e as árvores sejam de facto protegidas do que propor algo que já existe ou que em termos práticos pode nem fazer grande sentido. Obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. ada.